Olá saborosos e saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com a técnica de fita, tá? Espero que vocês gostem. Então vamos a essa decoração maravilhosa. Vamos lá, gente? Eu vou ensinar tudo passo a passo para vocês, tá? Então vamos lá. Então aqui, meus amores, eu tenho aqui o meu chantininho, ó. Agora eu vou texturizar. Primeiro eu vou colocar aqui um fundo amarelo, né, gente? Porque eu quero fazer dourado. E a gente vai colocar glitter, né, para dar um tom bem dourado nesse bolo, né, Cíntia? Isso. E para a fita não colar, né, no bolo também. Vou falar tudinho para vocês. Aqui, gente, eu estou colocando esse fundinho aqui e também vou colocar leite, tá? Vocês podem estar texturizando aí com água, leite, leite condensado, o próprio chantilly, tá bom, gente? Mas eu uso leite, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora é só chegar na texturização desse chantilly. Primeiro eu bato o chantilly bem duro, tá, gente? Bem duro mesmo, que aí fica mais fácil para ele não desandar, né? A gente vai colocando aqui, gente, até atingir o ponto que a gente quer. Um chantilly bem estruturado. Vocês viram, pessoal, o meu bolo? Que lindo que tá? Já tá lindo desse jeito, né, Cíntia? Com certeza. Então vai ficar mais lindo ainda, gente. Então, pessoal, aqui eu vou começar passando aqui o meu chantilly, aliás, o meu chantilly no meu bolo, olha. Pessoal, agora eu vou alisar aqui, ó, na parte lateral do meu bolo e vou colocar aí em cima, tá? Eu fiz pouco chantilly, né? Pouco não, que dá pra... Eu só quero mesmo pra decorar esse bolo aqui e não sobrar muito. Então eu vou fazer dessa forma. Aí eu vou tirando, vou colocando aqui, ó, e vou... Com esse chantilly aqui eu vou fazendo ele todo, tá bom? Você não consegue correr fazendo um bolo. Fazendo um bolo, vitrine, às vezes a gente anda rápido, mas um bolo elaborado demora um pouco, tá, gente? Não se prendam achando que, ah, no vídeo a pessoa fez rapidinho. Não. Tem corte, tem edita, a pessoa edita, né, Cíntia? Com certeza. Aqui, gente, eu vou passar esse glitter pra impermeabilizar, pra quando a fita vir, não colar, tá? Então bora lá. Olha, pessoal, como que ficou o nosso bolo. Ficou bastante glitter, tanto no bolo quanto aqui, né, Cíntia? Na tábua. Mas depois a gente vai limpar. Nós estamos todas brilhando, olha, gente. Mas isso aqui faz parte. Então, gente, a gente vai mostrar agora o que a gente vai fazer com a fita pra ficar um trabalho bem bonito. Gente, aqui essa fita sujou um pouquinho, porque eu medi aqui no bolo mais ou menos o tanto da fita que eu ia precisar pra mim não estar cortando na hora, tá? Aqui eu tenho o desmoldante, ó. Vou passar em toda a nossa fita, ó. Vou umedecer mesmo ela com o desmoldante. Pra quê? Pra não colar no nosso bolo. Na hora que a gente ia tirar a nossa fita, ela saía legal, né, gente? Olha. Então, ficando assim, tá? Já tá bom aqui, ó. Tá bem molhadinha já, olha. A gente vai passando aqui e ela vai molhando ainda mais. E agora a gente vai colocar no nosso bolo. Então, pessoal, agora vou tirar minha fita daqui, ó. E vou colocar no nosso bolo, gente. Só que a gente tem que saber o lugar onde você começou pra depois você retirar, né? E aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um alfinete de cabeça pra segurar aqui a nossa fita, tá? Só que a gente tem que lembrar que tem esse alfinete aqui, tá bom? Aqui, gente, eu vou colocar aqui a nossa fita, tá? Aqui tem o alfinete, bom alfinete, tá bom? Ó. Vamos colocar aqui. Olha, gente, coloquei aqui o alfinete. Vejam que eu fiz um risquinho assim só pra gente saber aonde está o começo da nossa fita, ok? E aí, a gente vai colocando no nosso bolo, de acordo como vocês queiram colocar. Então, agora, pessoal, a gente vai colocar aqui uma camada de chantilly vermelho, né? Aqui, pessoal, eu tô usando uma cor vermelho mais intenso, né, Sinti? É, vermelho-morango. Vocês podem fazer de uma cor só. Vai de gosto de cada um, tá, gente? Viu, pessoal? Tampei a nossa fita todinha, ó. Agora a gente vai alisar, fazer textura, o que a gente quiser nesse bolo, pra depois a gente tá retirando essa fita, tá? Agora, pessoal, eu gosto de vir primeiro com essa espátula aqui pra mim ir apertando, né, mais delicadamente. Porque tem que colar esse chantilly no nosso bolo, né? Lembrando que o nosso bolo tá com aquele glitter, ele demora um pouquinho pra colar, né, pra aderir ao bolo. E, por outro lado, a gente não quer que essa fita fique tão grudada também no nosso bolo, né? Então, a gente vai fazendo assim. Agora, pessoal, eu tô passando aqui a espátula. No caso, tu vou fazer lisinho, né, Sinti? Lisinha. Aqui, pessoal, eu tô com popa, decoração, vermelho-morango, tá? Vou passar aqui no nosso bolo. Agora, pessoal, eu vou procurar aqui a minha fita, né? Como vocês viram, tá marcado aqui, ó. Né? Então, bora lá ver onde tá a nossa fita. Aqui tá a nossa fita, gente, ó. E o alfinetinho já tirei. Aqui tá a nossa fitinha. Já vou tirar com a minha mão. Olha. Aí a gente vai retirando assim, gente, ó. Aqui tá a nossa fita. Pessoal, na hora que eu tirei a fita, eu achei que tirou um pouco do brilho do bolo, né? Então, o que é que eu tô fazendo? Tô passando aqui álcool de cereal com pó dourado, né, Sinti? Isso. Pra gente voltar aquele brilho maravilhoso. Mas, olha aqui, onde não ficou brilho também tá lindo também, gente. Quem não quiser passar, não passa, tá? Depois a gente vai fazendo, a gente vai vendo onde que a gente errou e vai melhorando, né? Sempre é assim. Então, gente, aqui eu tenho uma flor de natal artificial dourada, tá? Poderia ser uma vermelha? Poderia. Mas eu tenho essa dourada, vai a dourada mesmo. Que também vai ficar bem bonito. Então, meus amores, finalizei o bolo. Achei que o bolo ficou lindo. Mas eu vou falar pra vocês onde foi a minha dificuldade, tá? Como o meu primeiro bolo de fita, né? Então, não ficou assim perfeito, né? Mas ficou bem bonito. Fiquei feliz pelo resultado. Então, gente, eu achei que a gente gasta bastante chantilly. Vocês têm que cobrar um precinho a mais, né? Primeiro vocês fazem o bolo, né? E faz aquela primeira camada de chantilly. Que já seria um bolo, né? Aí depois vocês ainda tem que colocar a segunda camada. Fora que a gente gasta bastante pó. Porque senão a fita não sai, né? Com facilidade. E é isso, gente. Mas o bolo fica lindo. Eu acredito que outras vezes que eu vou fazer, com certeza vai sair melhor. A minha experiência foi boa. Olha, gente. E também, assim. Uma coisa que eu vi. A gente tem que colocar a fita. Não fique muito fininha também. Porque aqui no finalzinho deu uma falhazinha. Tá vendo? Mas nada que a gente não conserte, né, gente? E achei que o meu saiu muito o pó. Que eu tive que passar aqui o brilho. Saiu um pouco, né? Eu passei com o pincel. Igual vocês viram, né? Mas, assim, também não ficou feio. Sem passar com um pincel pó dourado com álcool. Também não precisava, né, Cintia? O que você achou? É, ficou bonito. Porque você também fez a cor amarela, né? Aí fazendo a cor amarela embaixo, se sai um pouco, não aparenta tanto. Exatamente. Se fosse branco, já... Aparentava mais. Então é isso, gente. Mas, assim, eu acredito que outras vezes que eu for fazer vai sair melhor. Perfeito. Mas eu fiquei bem feliz. Então, meus amores, agora eu vou cortar o bolo pra vocês verem como que ele ficou por dentro, né, gente? Porque ele não pode estar bonito só por fora, né, Cintia? A gente tem que estar bonito por dentro também. Com certeza. Olha, gente. As camadas. Tá vendo? Maravilhosa, né? E aí a gente corta assim, ó. E serve pro nosso cliente. E é isso, gente. Se vocês gostassem, vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E agora no final que eu coloquei a luva, gente, pra vocês não verem minha mão vermelha. Um beijo e fique com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.